Vai, vai, vai! Tô muito triste, tá certo? Canta na canção! E me manda um beijo! Liga o bote aí, Matos! Bote? De música? Bota o Nalbari aí, mano! Vamos ouvir Nalbari jogando séries! Nalbari, bota Nalbari! Oi, tô invocando o espírito! Eu vi que tinha um cara que ele... O cara ganhava cartão, não era? Cartão e... O goleiro, ele ficava chutando a bola que eu cantei! Tá bom! Vai embaixo, arrombado! Tá indo, tá em ar... Tá indo, bota! Agora vai! Tá um bugado! Calma, calma, guys! Não é assim, velho! Eu não tenho que pegar um embalo, velho! Vai! É melhor eu fazer, não? Vai, vai, vai! 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 Ai, vai, vai! 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 Vai, vai! Eu tenho que ter um empalho, mano. Fui, fui. Fala porra, moleque. Flexionado, me sinto... Fala porra. Fala porra. Fala porra. Falei uarra rir. Fala porra. Eu to ligado, harro. E quem ta meRead арreioindo... O badox. Ele mesmo. Ou. É umaphrada. Apenga. E aí você vê Leccionado me sinto Deixa eu falar velho Eu acho que tem aqui Boa Matou? Matou legal Você vai morrer Você vai ter uma bando Nossa então mano Ah mas a gente matou Que banhinho pra ficar nessa Ah vai sair Ele é o ultimo B Alô Desistouro Sim sim Nossa mas você lembra aquele dia Ela é 15B pra dar uma bagunça Era só fico É um ponto É um ponto mesmo Algo ta acontecendo ali Eu choquei esse ovo Por muito tempo velho Eu choquei esse ovo por muito tempo velho Eu choquei esse ovo por muito tempo velho Já tive canal no youtube Eu não tenho mais Fala galerinha do... Já pior que já Fala galerinha do youtube tudo bem Aqui quem fala é a Mini Supa Que que é isso? Música Música Tamo jogando Baldur's Eite Música 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 No caso tamo tentando descobrir como é que joga né Porque eu não sou muito boa Música 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 Eita eu fiquei grudada Lembrando que eu não vou conectar nada não Você que ta jogando fazendo sua liga Música Todos os meus personagens ficaram grudados Todos eles vão morrer Tá na cara Ah não Tão saindo Tão saindo Só tem teia pra se locomover Música Música Aí Aí família Alguma coisa tinha brilhado aqui quando eu passei o dedinho Quando você passou o dedinho logo brilhou né Ehehe Que isso Pior que sim Se eu Se eu arremessar uma Eu não tenho pedra pra arremessar Cadê se a ponte cai? É Batata Essa batata Ó Não faz nada Aí ó Eita Ah p*** Que isso Mini Supa Gameplay Aqui pra criançada E você fica Utilizando esse vocabulário Informal Tudo rebuscado Para 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 algo dos Dos Das ruas Não pode Ó Olha o tamanho da aranha Ah Eu achei isso muito engraçado Vou até parar de gravar aqui Música Música 1, 2, you switched up on me Tell me how you even fit Knowing I've gone, little people Tell me you're right by my side Cause I'm no longer feeling high Death is inside of my eyes Baby, tell me you're surprised You're right by my side